A filosofia existencialista trata daquilo que é possível e daquilo que é necessário na linguagem filosófica. Então existem três tendências muito peculiares no existencialismo, que é a impossibilidade, a necessidade do possível e a possibilidade do possível. Dessa primeira impossibilidade se refere à impossibilidade da própria liberdade. Quando o autor Nicola Bagnano vai avaliar isso em sua história da filosofia, ele vai dizer exatamente o seguinte. Uma escolha absoluta ou absolutamente livre, como a que Sartre atribui ao homem, é perfeitamente idêntica à não escolha. Ou à escolha da escolha de Heidegger e Jasper. Porque, lembrem, estamos falando aqui da primeira tendência do existencialismo, que é ver a impossibilidade da própria possibilidade. No sentido de que não é uma escolha, mas a própria impossibilidade de escolher. Mais uma vez, o conceito do possível se transformou, mesmo em Sartre, que exalta a liberdade total, subrepeticiamente do impossível. Isto significa que Sartre argumentava que o homem tem uma escolha absoluta. Certo? Quer dizer, é absolutamente livre para fazer suas próprias escolhas. Por outro lado, o Heidegger e o Jaspers tinham uma visão um pouco diferente. Falavam em não escolha ou escolha da escolha, que basicamente é dizer que a gente não tem uma escolha real. Podemos dizer que liberdade de escolha absoluta acaba se transformando em seu oposto. A impossibilidade de escolher. Isto porque a noção de termos infinitas possibilidades e total liberdade de escolha, como dizia Sartre, é paradoxalmente equivalente a não termos escolha real em nenhuma. A gente pode definir, inclusive, duas palavras muito importantes para se pensar aqui nesses termos. A primeira é a vicissitude, a segunda é a mesmidade. Vicissitude não tem nada a ver com vício. A vicissitude está falando de mudanças, de mutações, de alterações da vida. A vida é um constante devir. Ao mesmo tempo, a mesmidade fala daquilo que muda, mas ainda permanece em essência com algo dentro de si. O homem, por exemplo, ele constantemente está mudando. Ele nasce, cresce, se desenvolve, envelhece e morre. Porém, ele mantém algo dentro dele que caracteriza uma determinada identidade, ainda que muitos questionem isso. Isto definimos como mesmidade. No entanto, se olharmos para a filosofia de Sartre, podemos perguntar, as vicissitudes matam a mesmidade em sua total possibilidade? Bom, quando Sartre defende a ideia de uma escolha absoluta ou total liberdade de possibilidade para o ser humano, ele acaba por enfraquecer ou mesmo negar a noção de uma identidade essencial. E isso é, amigos, um sério problema. No entanto, nas outras tendências do existencialismo, aquela que torna a possibilidade de potência e potência diferente de possibilidade e implica em ato inevitavelmente, nós caímos, segundo o Abagnano, no panegírico, ou seja, um louvor religioso deste determinismo forte. Restando-nos apenas a admissão da possibilidade, enquanto possibilidade de que ela pode acontecer ou não, na confiança das nossas próprias capacidades. Ou seja, um retorno à admissão de possibilidade, como, enfim, o que ela de fato é, possibilidade. Isso porque a potência, enquanto necessidade de ato, acaba por ignorar, segundo os nossos filósofos existencialistas, pelo menos do primeiro aspecto, que é a impossibilidade do terceiro, que é como efetiva possibilidade, o fato de que existem muitas misérias humanas que não se coadunam com uma potência que se transforma em ato e que em admissão ao próprio fracasso humano. Se há determinismo forte para a total liberdade, essa possibilidade será necessitarista, sendo, pois, uma contradição ou uma potência, mas, assim, o determinismo, só que no horizonte de uma ordem ordinal e não cardinal. Devido a isso, se faz necessário diferenciar possibilidade, potência e ato. Obrigado. Obrigado.